O seu amor É a luz que me inventou Abra do meu destino Abra do meu destino É a luz que me inventou Se será que eu ir É a luz que me inventou 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 É o seu nome Muitos mais desejos, com o peixe, com o céu Muitos mais, com o peixe, com o céu Muitos mais, com o peixe, com o céu Muitos mais, com o céu Eu não vou assim, vou ser amor Viva em ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL